A polícia britânica está longe de rir-se com a vaga de partidas dos chamados palhaços assustadores. Desde há vários dias que as autoridades registam vários casos de pessoas disfarçadas de palhaços tétricos que assustam transiundos e crianças, uma vítima afirma ou estava dentro de um bar e viu na entrada a fazer um gesto como se quisesse cortar-nos a garganta, foi bastante assustadora. Um indivíduo que transporta uma faca está a agir contra alguém, pois trata-se de uma arma ofensiva, qualquer pessoa que seja apanhada com este tipo de arma será imediatamente presa, mesmo se se trata de uma partida. A vaga de casos registados em várias regiões de Inglaterra levou os verdadeiros palhaços profissionais a criticar as partidas pela voz da Associação Mundial do Setor. O escritor Stephen King, que tinha popularizado a figura do palhaço assassino, não hesitou em criticar o que considerou uma histeria. A vaga de partidas de mau gosto tinha sido importada de países como os Estados Unidos, Austrália ou França.